Com pintura do Bolt, ele é um mestiço, né, que foi adotado da rua, ele parece aqui um mestiço de dálmata, né, a mãe acha que é com vira-lata mesmo, ele é meio arqueadinho, a coluna dele aqui atrás. Ele tem uma parestesia de membro posterior direito, que é esse ladinho aqui, a gente tratou por algum tempo fazendo, focando nessa parte, né, lombo sacral e nesse membro posterior direito. Porém, agora a gente, né, a gente vai analisando e hoje eu cheguei, o Bolt tá com pirulitinho, né, pra fora e tudo mais, ou seja, provavelmente pode ser uma compressão, igual eu trato os outros bichinhos e já falei em outros vídeos também, uma diminuição de algum espaço intervertebral em baixa torácica e lombar, alguma delas, que tá comprimindo algum nervo, que pode tá deixando o pirulitinho flácido, por isso fica pra fora, e também outros pacientes meus que chegam pra mim sem andar, acaba cursando com incontinência ou retenção urinária e fecal. E, né, então, tipo assim, dá a flacidez nas partes pélvicas, na musculatura pélvica, que é o quê? Do esfíncter, do cocô e do xixi. No caso, ele não tá com incontinência, mas já tá com pirulitinho pra fora, então isso a gente pode pensar em quê? A sobrecarga da perninha, mas possivelmente ele já veio com alguma discopatia, alguma diminuição, talvez, de espaço intervertebral, que eles falaram que ele sempre teve esse pirulitinho meio que...